Tem umas irmãs que ficam numa falaiada dentro da igreja, uma falaiada, uma falação. Uma falação, uma falação, que você não consegue prestar atenção no cu. Aquela falaiada, aqueles irmãos saindo lá pra fora da igreja, um bate-papo danado, mas são na cantina pra comer. Gente, o que é isso? A reverência na casa de Deus tá onde? Aonde tá? Que tanto papo você conversa dentro da igreja? Que tanta conversa, que tantos assuntos que não pode deixar pra depois? Deixa pra conversar depois, deixa pra falar depois, porque dentro da casa de Deus é um lugar santo. Quando entra dentro da casa de Deus, você tem que tirar a sandália dos teus pés e dar reverência a Deus dentro da igreja. Agora fica lá, aí fica lá. Tira atenção. Tira atenção, amados. Eu, se eu estiver perto de uma pessoa que tá conversando demais, eu vou pedir perdão a Deus, vou pegar pela gola e vou jogar lá. Fala, fala. Ah, mas eu falo, vira, passou, passou. Me perdoa. Mas eu vou pegar pela gola e vou botar lá fora. Depois que conversar, gente, se for pra igreja pra conversar, melhor que não vai, fica em casa. Marca uma reunião pra bater papo, bate papo na tua casa, na rua, aonde quer que seja. Agora, dentro da igreja, fica aquele monte... Aí tem aquele banco lá atrás, o último banco lá. Tem gente que gosta de sentar lá atrás. Tem gente que gosta de sentar lá atrás, no último banco pra botar as fofoca em dia. Aí fica vendendo revistinha de avão, já quer ficar oferecendo peça íntima pra irmã. Aí aquela falaiada parece feira, fica botando conversa em dia. Vai se converter, irmão. Para de ficar de fofoca aíada, de falação, tá demais. Se sentar do meu lado ou atrás de mim, vou pegar pela gola, vou jogar lá fora. Então, vamos lá.